Fala galera, Alexandre Leps aqui do canal Pronto Pro Jogo E galera, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o retorno de todos os festivais de estação em Monster Hunter Road É isso mesmo, a Capcom já pensando em Iceborne preparou um super especial de 5 semanas Contendo todos os festivais de Monster Hunter Road Sim, o que normalmente acontecia ali em cada mudança de estação agora vai acontecer no período de 5 semanas Nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre isso E ao final eu vou detalhar para vocês todos os eventos e as recompensas que vocês vão pegar Então para a galera que ainda não fez todos os eventos Aproveite essas 5 semanas para se prepararem bem para a expansão Iceborne E a gente vai falar sobre isso aqui no vídeo de hoje Bem como uma premiação especial que a Capcom preparou também Em comemoração pelos 13 milhões de cópias vendidas de Monster Hunter Road mundo afora Espero que vocês gostem do vídeo E antes que eu me esqueça, não deixe de concorrer a versão Master Edition de Monster Hunter Road Iceborne Ou ainda The Legend of Zelda Link's Awakening para Nintendo Switch que lança em breve também Para saber como participar é só conferir aí o primeiro link na descrição Dito isso, vamos lá aos detalhes A gente começou agora com o Festival de Primavera Posteriormente, vou até dar uma olhadinha aqui Dia 26 de julho, o Festival de Primavera Depois dia 2 de agosto, o Festival de Verão Depois dia 9 de agosto, o Festival de Outono Dia 16 de agosto, o Festival de Inverno E dia 23 de agosto, o Festival de Apreciação Em cada um desses festivais, o que que acontece? Você vai pegar os bilhetes daquele festival, né? Que normalmente você tem que esperar o ano todinho Até acontecer a nova estação novamente para você conseguir, né? Então a Capcom abriu aí uma exceção E aí você fazendo as caças limitadas, né? As caçadas limitadas, ó Você vai pegar o bilhete Florescer Primaveril, tá vendo? Isso aí, em cada semana dessas Vai ter um bilhete correspondente ao festival em questão, né? Então você vai pegar o bilhete do Festival de Verão O bilhete do Festival de Outono E aí você pode ir lá no Ferreiro E procurar essas armaduras exclusivas desses eventos, tá? Normalmente você só consegue fazer essas armaduras Durante o período desses festivais Então a Capcom dá essa chance aí para a galera voltar E tem uma outra coisa muito importante Que é o login diário, tá? Ela está dando um presentão aí Porque Monster Hunter Road Alcançou 13 milhões de unidades vendidas Eu deixei para fazer o bônus de acesso diário aqui com vocês Mas a Capcom anunciou os seguintes presentes, ó Ela disse que daria uma joia de ataque É isso mesmo Daria tickets de apreciação Para facilitar aí você fazer a armadura do set de apreciação Alguns ovos prateados Daria serperiano de ouro, né? Três serperianos de ouro Normalmente serperiano de ouro você vai ali na velhinha Com serperiano de ouro Facilita muito a sua vida, né? Você vem aqui na velhinha Fundir itens Todos os rubis, as gemas, né? Vão pedir aí basicamente Serperiano de ouro E também vai dar esferas de armadura pesada, tá? Agora, a Capcom falou que daria esse presente Do dia 25 até o dia 29 Eu não sei se ela vai presentear uma única vez Ou se ela vai presentear pelo login diário Todos esses dias Você vai ter que entrar aí para conferir, tá? Vamos fazer o login de acesso Para a gente ver o nosso presente, ó Presentão Pacote comemorativo de itens 13 milhões de cópias Festival Florescer Primavera e o Acá Tá, beleza Vamos ver se ela nos deu presente Ó, joia de ataque Ovo prateado 13 Na verdade são 13 Eu falei 3, né? Bilhete de apreciação 13 Marca de serperiano de ouro E esfera de armadura pesada Esquece, eu devo ter falado besteira Acho que a joia de ataque Esse presente aqui Vai ser só um dia mesmo, tá? Acredito que é isso E ganhamos aqui o bônus diário, tá? Quando você está durante as semanas de festival Você ganha também o bilhete correspondente ao festival Pelo simples fato de fazer o login Certo? E aí, então basicamente é isso que você precisa saber Então já se prepara aí pra esse borne Aproveita e faz todos os eventos E nesse vídeo aqui Eu já vou deixar pra vocês também Todos os eventos comentados aí Em detalhes e também as recompensas, tá bom? Eu vou colocar um vídeo que eu gravei aí Na época do festival de apreciação Lá eu detalhei tudo Então não reparem se vocês perceberiam alguma coisa É porque esse vídeo que detalha tudo Ele foi gravado durante o festival de apreciação Os únicos eventos que não existiam Na época do festival de apreciação É o serviço especial do The Witcher, tá? Que vocês podem fazer aí E eu vou deixar o link aí Que eu detalhei tudo Pra você concluir 100% aí Os eventos do The Witcher E pegar tudo, tá? Vou deixar os vídeos sobre ele Em separado aí na descrição Pra vocês conferirem De resto, todos os eventos estão aí detalhadinhos As suas recompensas O que você vai poder pegar aí Pra você poder se organizar E aproveitar bem Essas cinco semanas de festivais, beleza? Então, basicamente, é isso Um aviso rápido aí pra vocês E um vídeo pra ajudá-los nessa preparação final Pra Iceborne Se vocês gostem, fiquem aí com Os detalhes de todos os eventos Fiquem aí com os detalhes De todos os eventos E boas caçadas, galera Começando aqui, então Esse primeiro evento Acordar com o canto do galo Ele não dá nada interessante, beleza? Já o Encontro entre Sol e Lua Ele dá aí bilhetes de Saracura plumosa Pra você poder fazer a vassoura de Saracura plumosa Que é uma Dual Blade aí De sono, ok? Que veio em um festival anterior Então, é uma oportunidade aí Você faz ela nível 1 E você pode fazer o upgrade Dessa Dual Blade também De sono, ok? Em Crenqueiros da Floresta Essa quest, ela dá bilhetes de Saracura eriçada Pra você fazer o martelo Alfineteira eriçada Que é um martelo de veneno Que também veio em outro evento Se eu não me engano No último evento que teve Que foi o de outono O festival de outono O evento O sonho de todo caçador Você vai fazer a melhor Great Sword do jogo O melhor espadão do jogo Que é o Aço Ignição Serp Você vai ganhar o item Projeto de Artesão Mestre Nessa quest Então, não perca a oportunidade Faça ela E faça o upgrade Também da Great Sword Porque você pega ela no primeiro nível E faz o upgrade dela Pra sua versão melhorada O Caos da Meia-Noite Você vai pegar o bilhete Da primeira frota Pra fazer a lança de Estrela Safira É uma lança que veio também Em outro evento Não é nenhuma lança Digamos, overpower Mas é legal de ter na coleção também Ela é boa pra quem ainda tá ali Na campanha, né? Finalizando o jogo Quem acabou de entrar no High Rank Por exemplo É uma boa opção de lança No evento do Real Você vai pegar bilhete falso Que vai te ajudar a fazer Armadura em camada Do capacete, né? Do gato e do porco Não são lá Grandes armaduras de camada Mas se você quiser ter na coleção Aí essa opção De ter uma cabeça de gato E uma cabeça de porco Faça esse evento Os Reis Não Tremem Você vai ganhar aí Bilhete Falso 2, né? Vai te ajudar A conseguir armadura em camadas Do treme-treme Beleza? Provavelmente Pra pegar essa armadura Em camadas do treme-treme Você vai ter que fazer Uma outra missão Que é o Tremendão Tremendão Que a gente vai mostrar Daqui a pouco também O evento Maior Jagras Eu já falei sobre ele No outro vídeo Ele é um dos eventos exclusivos Aqui Do Festival de Apreciação E ele vai dar muito adorno, tá? Pra maiores detalhes Depois confira o outro vídeo Onde eu falei só dos eventos exclusivos Aqui do Festival de Apreciação Esse evento O SJ Tratamento Estrela de Ouro Você vai pegar Uma Long Sword Que é exclusiva Do evento O SJ Só que você vai pegar A versão mais fraca dela Além disso Você vai ganhar A coroa pequena Do Jagras E a coroa grande Só que tem A segunda parte Desse evento O SJ Pra você fazer O upgrade Dessa Long Sword A gente vai falar Desse evento Daqui a pouquinho A lição da natureza A lição da natureza Você vai pegar Itens necessários Aí pra fazer O pálico Do Horizon Zero Dawn Personalizar o seu gato Como se fosse Aquele robozinho Do Horizon Zero Dawn Se você quiser Fazer essa personalização dele Faça essa quest Aqui Lições da natureza Que vai te dar Os materiais necessários A aprovação Você vai fazer Aí pra conseguir Os bilhetes De Eloy E fazer a armadura Básica Da Eloy Já esse evento Roche de Sangue Você vai fazer Pra conseguir O material necessário Pra fazer O pálico Do Mega Man O conjunto de armadura De Mega Man Para o seu amigato Você vai ganhar Também a coroa Pequena e grande Do Odogarum Já ajuda aí Pra quem tá querendo Platinar o jogo Ou adiantar Algumas coroas Esse evento Estrelas Escaldantes Lazuli OSJ Você vai conseguir Aí Os itens necessários Para fazer O upgrade Da Lanx World Que você fez No outro evento OSJ Ok? Então Nesse evento Você vai pegar A joia estelar De Lazuli E também Essa joia Vai ser boa Pra você fazer Uma armadura Exclusiva Desse evento Que também tem Lá no Ferreira Se você der uma olhada Vai ter Uma armadura De Lazuli Lá Que vai pedir A joia estelar De Lazuli E é aqui Que você vai pegar Isso Então No evento OSJ Que tem Três Jagras Você vai pegar O fragmento De estrela Lazuli E nesse aqui Você vai pegar A joia Estelar De Lazuli No código Vermelho Você vai conseguir Aí os materiais Necessários Pra fazer A armadura Do Dante Então tem A armadura Do Dante Lá no Ferreiro E também tem A armadura Em camadas Do Dante Ambos Vão precisar De orbe Vermelho Que você consegue Finalizando Essa quest QMF Quieto Mortal E Feroz Você vai conseguir Os materiais Necessários Pra fazer A armadura Em camadas Do Assassin's Creed E também Pegar o manto Do Assassin's Creed Aqui você vai pegar A pena De Senu Que é Um item Necessário Pra você conseguir Fazer A armadura De camadas E também O manto Do Assassin's Creed O visitante De Elza Extremo O Berremote Aí No caso Vai te dar A armadura Em camadas Draken Que é Aquela armadura Em camadas Da própria armadura Do Berremote Normal É muito linda E vai ser O maior desafio Sem dúvida Alguma Desse evento Pode se preparar Porque essa é A quest Mais difícil De Monster Hunter É muito difícil A quest Coração de Nora Tem dois Devil Jaws Aguerridos E você vai conseguir O material Pra fazer A armadura Gama Da Eloy Tá Então Então Na outra quest Que a gente Mostrou Agora há pouco A aprovação Você pega O material Pra fazer Conjunto De armadura Alpha Porém Tem o conjunto De armadura Gama E também Tem a skin Da Eloy A skin Da Eloy É pedir Material Que você Só consegue Fazendo Essa quest O coração De Nora Se eu não me engano O item Se chama Troféu De valente Dos Nora Fazendo Essa quest Que você Vai ganhar Jogar Conversa Fora Você não Ganha Nada De interessante E o Cu O que Mesmo Também Não ganha Nada De interessante Recebendo Os glutões Você vai Ganhar Bastante Adornos De nível Baixo Antigamente Esse evento Era muito Bom Pra você Ganhar Essa quest Recebendo Os glutões Basicamente Ela serve Pra farmar Aqueles vales Que você Usa Na cantina Então Se você Tiver Precisando De vales Pra cantina Você vai Fazer Essa quest Que você Vai ganhar Esses vales Ok Esse evento Guerra cruel Não se bagulha Não dá Nada De interessante Carne Com osso Também Não dá Kirin Omito Não dá Nada Também De importante A gangue Do veneno Também Não dá Nada De interessante Observe A aurora Caso Você Queira Fazer A armadura Alfa E beta Dos Oramagdarus Arranhando Com os chamus Você vai Ganhar Bandagem Negra Pra fazer O tapa Olhos Selado Alpha Ele tem Um engaste Nível 2 Um engaste Nível 1 E resistência A fogo Beleza Você vai Fazer Lá No ferreiro Sucesso Fugaz Vai te Vai te Vai te Bilhetes Para Forjar Os Óculos Escuros Os Óculos Escuros Eles Tem Três Adornos Aí E agora Não lembra Exatamente A skill Mas é Bom Ter Ele Na coleção Porque Por conta Dos Três Adornos Você fica Com uma Opção A mais Aí Para Colocar No Capacete Ok Amantes De Ovos Unidos Vai Dar O bilhete Para Forjar A cabeça Do Kulo Yaku Ela É Boa Para Carregar Itens Mais Rápido Então Por Exemplo Se Você Estiver Fazendo Aquelas Quests De Entrega De Itens Você Pode Colocar Na Sua Build Essa Cabeça E Você Vai Conseguir Carregar Ovos Carregar Itens Mais Rapidamente Essa Quest Tremendão Tremendão Ela Vai Te Dar O Bilhete Treme 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 Para Você Forjar A Cabeça Do Treme Treme Né Ela Tem Armadura Em Camadas Dele Se Eu Não Me Engano Também Tem A Cabeça Dele Para Você Utilizar Lá No Ferreiro Tá Bom Se Você Vê Alguma Alguma Quest Lá Que Pede Bilhete Treme Treme É Nessa Quest Que Você Vai Fazer Esse Evento Ameaça Tripla Antigamente Ele Era Usado Para Você Ganhar Adornos Básicos E Aí Você Ganhava Esses Adornos A Nova Quest Do Maior Jagras Eu Acho Que Vai Ficar Obsoleto Maior Jagras Se Tornou A Melhor Quest Para Farm De Adornos Rolê Com Uragã É Uma Quest Para Você Farmar Esferas De Armadura Apesar De Que Você Consegue Muita Esfera De Armadura Avançada E Também Daquelas Verdes Muitas Vezes Você Não Consegue Já Dar Esfera De Armadura Roxa Para Quem Já Está No Endgame O Farm De Esferas Dessa Quest Não É Tão Legal O Blues Do Vale Profundo Já São Quests Voltados Para Você Pegar As Coroas Tá Então Vai Ter Uma Probabilidade Maior De Você Pegar A Coroa Pequena Coroa Grande Que São Troféus Necessários Para Você Estar Platinando O Game Você Pode Entrar Por Exemplo Na Você Consegue Ganhar Coroa Ainda Assim Mas Detalhe É Retornar E Não Abandonar A Quest Se Você Retornar Você Mata Só Um Dos Monstros E Pronto Ganhou A Coroa Para Não Ter Que Ficar Matando Todos Os Monstros Toda Hora Entendeu Se Você Clicar Em Abandonar Quest Mesmo Que Você Tenha Matado Um Monstro Que Te Dava Coroa Você Vai Perder Coroa Porque Você Abandonou E Não Retornou Então Essa Quest Aqui O Bolero Da Selva Agulha A Valsa Coralina Ópera E Fluvial E O Recesso Do Rock And Roll Todas Elas São Voltadas Só Para Coroas Para Quem Está Querendo Platinar E Quer Pegar As Coroas Faça Esses Eventos Para Conseguir As Coroas De Forma Mais Fácil Esse Evento Dos Dois Diablos Não Tem Nada Interessante E Aqui A Gente Começa As Quest Dos Monstros Arque Aguerridos Você Precisa Saber Que Cada Um Desses Monstros Arque Aguerridos Eles Dão Armadura Gama Que Você Forja Lá No Ferreiro E Eles Dão Também Itens Para Você Fazer Uma Armadura Em Camadas Lá No Centro De Recursos Então O Valhazak Por Exemplo Da Armadura De Camadas Putrefato O Kirin Já Dado Florescer E Tem Armadura Gama Dele E Também Tem Armadura Gama Dele Que É Uma Das Melhores Armaduras Do Jogo Porque Ela Te Dá Aquela Skill Toque De Mestre Para Manter Sua Afiação O Máximo Você Consegue Manter Afiação Branca Por Muito Tempo Muito Boa Essa Armadura Olho Da Tempestade Você Vai Estar Pegando Armadura Gama Do Cuxala Da Hora E Também Vai Pegar Uma Das Armaduras De Camadas Mais Legais Ela Me Lembra Inclusive A Roupa Dos Templários Muito Legal Arquilunassa Também Tem Uma Armadura Gama Excelente Para Você Fazer No Ferreiro E Também Vai Ter A Sua Armadura De Camadas No Centro de Recursos Devil Joe Guerrida É Uma Boa Quest Para Você Farm Pedriachos Pedriacho De Herói Pedriacho Do Guerreiro Ele Tem Uma Chance Maior De Dropar Esse Tipo De Item É Difícil Uma Quest É Complicada Mas Os Arctemperage Também No Geral Tem Uma Taxa Maior De Dropar Esse Tipo De Pedriacho Tá Aí Vai Ficar A Seu Critério O Devil Joe Ele É Quase Um Arctemperage Tipo Assim A Dificuldade Dele No Solo É Bem Grande Ele Tem Bastante HP E Aqui Temos O Zora Magdaro Arctemperage Que Também Vai Dar Uma Armadura Em Camadas E Armadura Gama Muito Boa Também Esse Cara Aqui Dá Armadura Ogin De Camada O Teostra Na Verdade Vai Dar Armadura De Camadas Do Dante Quem Quiser Fazer Armadura De Camadas Do Dante Vai Ter Que Fazer Essa Missão Aqui Do Teostra Arque Aguerrido Se Eu Não Me Engano A Lunastra Ela Dá Da Sakura Né Eu Acho Que É Isso Mas Na Dúvida Só Você Vê O Item Que A Lunastra Dá E Confere Lá No Centro Recurso Que Você Vai Ver Qual Que É Armadura De Camada Da Lunastra Aqui Fechamos O Arctemperage Zora Magdaros Aqui Temos O Arctemperage Nojiva Que Armadura Gama Dele É Muito Boa Para Quem Vai Usar Light Bull Gun Heavy Bull Gun Tentem Mas É Uma Quest Difícil Para Caramba Tem Vídeo No Canal Com Estratégia Para Arctemperage Nojiva Tanto No Solo Quanto No Multiplayer Tem Builds Aí Tá Já Temos Aqui Também O Xenogiva Normal Para Quem Precisar Dos Materiais Dele Chifres Por Exemplo Para Estar Fazendo As Armas Da Lunastra Você Pega Aqui Os Chifres Dele Que É Bastante Requisitado Quando Você Tá Fazendo As Armas Da Lunastra Ok Uma Tarefa Simples É Uma Quest Para Você Está Pegando Rastros De Monstros Aguerridos Normais Ok Então Sei Lá Você Quer Quest Do Ratalus Você Quer Quest Do Uragão Você Quer Quest Don Januar Desses Monstros Abaixo Dos Elderdragons Aguerridos Para Você Farmar E Ganhar Alguns Pediachos E Tudo Mais Você Vai Vim Nessa Quest Aqui Que É Uma Quest Mais De Investigação Para Você Pegar Farmar Investigações E Aqui Na Rastreando Encomendas Vai Ser Para Você Farmar Os Rastros Dos Elderdragons Então Farmar Investigações De Elderdragons Deles Com Mais Prêmios Roxos Ok Neve E Flores De Cerejeira E Essa Nariz Por Olho E Também A Usurpador Não Tem Futuro São Quests Focadas Para Você Subir Rank Rapidamente Então Você Vai Ganhar O Dobro De XP Vai Conseguir Subir O Seu Rank Mais Rapidamente Tem Pessoas Que Estão Querendo Chegar Logo No Rank 50 Por Exemplo Para Conseguir Fazer Todos Eventos Normalmente Você Vai Se Focar Nessas Três Quests Aqui Para Conseguir Subir O Seu Rank Mais Rapidamente Usurpador É Outra Quest Boa Também Para Dropar Pedriachos Do Herói Pedriachos Do Guerreiro E Algumas Joias Um Pouco Mais Raras Uma Quest Difícil Para Enfrentar Três Elder Dragons Aguerridos Bem Puxado Que É O Gigante Lunastra E Teostra Ok Com Isso A Gente Fecha Aqui Os Principais Eventos Certo Que Você Precisa Fazer Para Estar Curtindo Agora A Gente Pode Passar Rapidamente Aqui Também Tem Algumas Coisas Na Arena A Gente Tem Alguns Desafios O Surto Do Gajalaca Ele Vai Te Dar Os Tickets Para Você Fazer A Ramadura De Borboleta E Rainha De Abelha Alph Beta Ok Já Infestação Vespoidown Vai Te Dar Tickets Para Fazer Armadura De Besouro E Aqui Temos Também Eventos Do Street Fighter 5 Então Esse Evento Que Você Enfrenta Aqui O Barrote Gigante Ele Vai Te Dar Uma Coroa De Ouro Grande Do Barrote E Vai Te Dar Tickets Para Obter O Conjunto De Armadura Do Ryu Tá Ok E Nesse Da Pink Hachian Você Vai Ganhar Os Tickets De Street Fighter 5 2 Para Fazer Armadura Completa Alpha Da Sakura Que É O Conjunto De Armadura Dela Já O Nerd Gigante Vai Te Dar Materiais Para Você Fazer Armadura High Rank Do Ryu Tá Que É O Desafio Do Nerd Gigante Basicamente Eu Acho Que É Isso Esses São Os Principais Eventos Que Você Precisa Saber Aí É Isso É Galera Espero Que Tenha Ajudado Bastante Vocês Nessa Preparação Para Iceborne Deixe Nos Comentários Se Tiver Qualquer Dúvida Também Beleza E Recomende Esse Víde Se Possível Para Outros Amigos Caçadores Que Estão Se Preparando Para Iceborne Mas É Isso Eu Vou Ficando Por Aqui Espero Ver Vocês Nos Próximos Vídeos Forte Abraço Valeu Fui Vídeos 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 Vídeos